Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Najla Luz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube e hoje esse vídeo é exclusivamente para a gente falar de mercado da bola. Caio Jorge, será que vai jogar na Itália? Também temos o interesse de um clube português no zagueiro Alex e o zagueiro Léo, que foi desvinculado recentemente do Cruzeiro, foi oferecido ao Santos. Vamos comentar sobre essas informações aqui no vídeo, então é importante você ficar até o final para não perder nenhuma informação. E para você ficar bem informado, a dica é muito simples, baixar o aplicativo da OneFootball, seleciona o Santos e você sempre será notificado com notícias, escalações, tempo real dos jogos, agora que o Santos está na Copa do Brasil, está na Sul-Americana e também tem as estatísticas do peixe nas partidas. Então não perde mais tempo, baixe o aplicativo da OneFootball, que são parceiraços nossos aqui do canal, beleza? Vamos começar então com a informação do zagueiro Alex, que pode estar saindo do Santos para jogar no futebol português. Basta que o Santos aceite a proposta, leio aqui para vocês a matéria da Gazeta Esportiva sobre isso. O Famalicão de Portugal fez nesta quarta-feira uma proposta pelo zagueiro Alex do Santos. O clube alvinegro avalia a possibilidade de fechar o negócio. Na oferta, Alex ficaria no time português por empréstimo até o final da temporada. No entanto, a proposta inclui ainda a opção de compra do zagueiro no valor de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões na cotação atual. Vale ressaltar que o contrato do Alex com o Santos é válido até dezembro de 2024. Antes de comentar se eu aceitaria ou não, já quero passar para a matéria da tribuna, que fala sobre o zagueiro Léo, que está desvinculado do Cruzeiro há mais ou menos um mês e foi oferecido ao Santos. Aí eu falo a minha opinião, principalmente de uma notícia com a outra, porque uma se complementa. Desvinculado do Cruzeiro desde o mês passado e livre no mercado, o zagueiro Léo, de 33 anos, foi oferecido ao Santos. O experiente jogador aceitou adequar os seus salários à realidade financeira do alvinegro e aguardo uma resposta da diretoria Santista. Segundo o apurado pela tribuna, representantes do jogador conversaram com membros do departamento de futebol do Santos na semana passada. Por que eu quero esperar uma matéria e a outra para comentar a minha opinião? Porque, primeiro, que o Alex é um zagueiro que é muito promissor, na minha opinião, além de ser canhoto, que é uma característica que está deficiente no elenco, digamos assim. O Santos tem agora o Wagner e o Leonardo, que também é canhoto. É importante ter um jogador dessa característica, porque tem treinador que gosta de jogar com canhoto, com destro, enfim. Vejo muito potencial também no Alex. Essa informação da Gazeta, de que seria de um milhão de euros a compra, que dá aproximadamente seis milhões de reais, acho um valor muito baixo pelo Alex, que é um zagueiro que tem muito potencial. No começo da temporada ele foi titular do Santos e eu gostei das partidas que ele fez com a camisa do Santos. Então, não venderia por esse valor, não emprestaria com essa questão da compra após o empréstimo. E o Alex também não entra muito nisso. Você vai se desfazer de um zagueiro para você trazer outro zagueiro. O Santos já precisa de um defensor, principalmente desde a saída do Lucas Veríssimo e também do Lua Pérez. Trouxe aqui no canal essa necessidade do Santos de provavelmente ir até o mercado para se reforçar no setor defensivo. E você vai se livrar de um zagueiro jovem, que tem muito futuro pela frente, para um valor que, na minha opinião, é muito pouco. Muito pouco. E vou um pouco mais além, tá? Na minha opinião, o Santos poderia muito bem passar essa temporada sem a contratação de zagueiros. Vejo no Alex, também temos o Dereck, temos o Robson, jogadores de qualidade para passar essa temporada sem a necessidade de contratação. Acho que o setor defensivo do Santos está muito bem representado. Então, essas são as informações, tanto do Alex, que está com a sondagem do Famalicão de Portugal, que é um clube que também tem a característica de contratar jogadores sul-americanos por um valor baixo e depois eles vendem futuramente por cinco, seis vezes o valor que eles compraram. Então, eu sinceramente não me empolga muito essa proposta. E a questão do zagueiro Léo. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês pensam a respeito. Outra questão que a gente vai comentar aqui é sobre o Caio Jorge. Mais um clube que falam que vai fazer uma proposta pelo Caio Jorge, só que, de fato, até o momento, o Santos não recebeu nada, só sondagens. Só para a gente recapitular aqui, tem o pré-contrato, que ele pode assinar com qualquer clube da Europa. No Brasil é outra situação, ele não pode assinar com nenhum clube do Brasil esse pré-contrato. Mas na Europa, sim. E sempre eu falo para vocês, o Santos pode ainda receber pela venda do Caio Jorge. Por quê? É uma forma do clube que está interessado de assegurar que ele será jogador, por exemplo, do Milan, da Juventus, enfim. Por quê? Negocia com o Santos, negocia com o jogador. Pronto. Corre o risco de, ah, eu vou esperar o Caio Jorge terminar o vínculo dele com o Santos. Beleza. Você pode, você tem essa opção. Só que você fica meio desprotegido e pode perder o jogador para outra equipe. Então, o Milan, que estava pensando nessa estratégia de pegar o Caio Jorge apenas para a próxima temporada, em janeiro de 2022, agora, de acordo com a imprensa italiana, repensa fazer uma proposta ao Santos para segurar o Caio Jorge. Leio aqui para vocês um trecho da matéria da ESPN que repercutiu a informação da Gazeta del Esporte, que diz o seguinte. O Milan não descarta entrar em um acordo com o clube brasileiro, o Santos, para ter o atacante antes desse período, mas não pretende pagar a multa recisória de 50 milhões de euros, algo em torno de 325 milhões de reais. Destaque do Santos desde o ano passado, Caio Jorge está em alta no mercado europeu e já teve o nome sondado por Juventus, Napoli e Tottenham. Enquanto não define seu futuro, o atacante continua como titular absoluto de Fernando Diniz. Então, essa questão, né, eu sempre falo, tem sondagens de vários clubes. O Giuliano Bertolucci, que é um empresário do Caio Jorge, tem um acesso muito fácil, né, de clubes principalmente italianos. O Caio Jorge, queiram ou não, é um jogador que está em ascensão, chama a atenção dos europeus, né, até mesmo o Gazeta del Esporte, quando noticiou essa questão do Milan, compararam também ao Neymar, que é uma joia do Santos, enfim. Então, tem essa questão, essa representatividade também de ser mais um garoto que sai do Santos e tal. A gente sabe a força que tem essa categoria de base do Santos. Sinceramente, espero que chegue, de fato, uma proposta oficial pelo Caio Jorge, porque aí o Caio Jorge fica feliz, vai jogar na Europa, o Santos fica feliz, vai receber alguma coisa, né. O que não pode é o Santos achar ok chegar em dezembro e o jogador sair de graça. Até a gente repercutiu aqui, e eu fui totalmente contra uma fala do André Mazzucco falando, Ah, mas também, se ele não receber nenhuma proposta até dezembro, a gente fica com o jogador e ele nos dá o ganho técnico. Ok, né, ele é um jogador importante. Hoje, no elenco do Santos, eu não vejo outro jogador que faça uma função como o Caio Jorge faz. Só que a gente precisa relembrar que jogadores das categorias de base, não só do Santos, mas de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, custam aos clubes. E o mínimo que a gente espera, quando o contrato se encerra, quando ele vai para outro clube, é receber algum valor. Não interessa se é o valor da multa ou um valor mais abaixo, mas receber algum valor. Não pode o jogador sair de graça. Ah, ele vai ficar até o final do ano e vai ajudar o Santos. Eu não concordo que meia dúzia de gols vão pagar o Santos por todo o período que ele ficou aqui, né, amadurecendo, tendo essa exposição para clubes europeus. Se ele está despertando interesse nesses clubes europeus, é porque ele joga no Santos, que é um clube que todo mundo sabe que revela jogadores, né? Então tem esse diferencial também. Então eu espero, sinceramente, que o Santos receba uma proposta oficial pelo Caio Jorge. Se conseguir um acordo para que ele saia depois do Campeonato Brasileiro, aí seria o melhor dos mundos. Mas se não, infelizmente, entrega o jogador. E é o que eu sempre falo aqui também. Essa indefinição do Caio Jorge atrapalha o planejamento do Santos. Porque não sabemos quando o Caio Jorge vai sair, se vai sair agora no meio do ano. E isso atrapalha. Porque a gente não sabe qual será o nosso centroavante, se o Santos precisa contratar. Será que nós podemos contar com o Raniel, com o Marcos Leonardo, com o Bruno Marques? Se vamos continuar improvisando o Marcos Guilherme como falso nove? Então são várias questões que também não é só a questão do dinheiro, se o Santos vai receber ou não. Então, por isso que me incomoda um pouco essa novela envolvendo o Caio Jorge. Mas eu espero que o Santos consiga resolver isso o quanto antes. Quero saber a opinião de vocês em relação a esses três assuntos que falamos aqui no vídeo. Sobre o Alex, se vocês venderiam ou não. A questão do Léo também, que é um zagueiro experiente, mas que nos últimos anos teve alguns problemas com lesões. E essa questão do Caio Jorge, será que finalmente vamos receber uma proposta oficial? Não só do Mila, mas de qualquer outro clube pelo jogador? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilha também esse vídeo para algum amigo cientista. E também temos a opção para você se tornar um membro, só clicando aqui embaixo. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.